Agora eu vou falar pra você desse cara que foi preso. Influencer. Influencer tem um nome? Falou que botou lá que era um... Se botasse aquele Instagramer, que é diferente de YouTuber. Se tivesse colocado que era YouTuber, ele tava batendo 500. Porque o povo gosta de uma fofoca. Vou dizer pra você. Mas no caso desse menino aí, que ele é conhecido. Olha só a foto dele, que bonitinha a foto. Olha lá, essa é uma notícia que saiu na CNN, é isso? É, na CNN, olha lá. O cara vai pegar 14 anos de prisão depois que descobriram uma situação aí. Bom, eu vou contar a história desse pobre coitado. Que é o seguinte. Esse menino aqui, o Rossi Laratio Adams II. Sabe quem é ele? Você conhece ele? O Lucas tá fazendo assim, conheço. Segui ele na internet, no Instagram ainda. O Rossi Laratio Adams II. Ele, na realidade, ele criou uma empresa, né? E quando ele criou essa empresa, ele foi atrás do domínio que todo mundo falava. Ele ficou muito popular por conta dos vídeos que ele fazia, enfim. E aí o que aconteceu? Ele falou, não, eu quero o domínio. Aí quando ele foi fazer a busca pelo domínio, que é o Do It, é Do It alguma coisa? Ele descobriu que o domínio tava ocupado. Aí ele fez uma proposta pro cara. O cara falou, não, não vou vender. Aí o que aconteceu? Ele passou um tempo, ele foi e fez uma segunda proposta. Aí o cara falou, não, eu não vou vender. Aí o que aconteceu? Ele tem um primo que já é bandido. Ele até então não era bandido, tá gente? Esse menino aqui até então não era bandido. era um instagramer, influencer da sua família, dos seus filhos, que gostam de ver essas coisas na internet. Aí o que aconteceu? Ele chegou e falou assim, pra esse primo dele, que já era bandido, nós vamos dar um susto nesse tiozinho. Só que é assim, ele aproveitou, deu pro primo dele uma lista do que ele tinha que fazer, que era entrar na casa do cara, arrombar armado, e ir até o escritório, forçar o cara a passar o domínio pra ele. Crime perfeito. Perfeito. Vão condenar o Vitor, mas não vão condenar o Rossi. Imagina, eu não sei. E é primo dele. Às vezes eu não entendo o que passa pela cabeça das pessoas. O cara já tava feito, com o Instagram bombando, fazendo dinheiro, igual um monte de gente faz dinheiro com o Instagram. Um monte de gente, eu sou sendo simpático. Não é tanta gente assim, não. Né? Só que aí o que aconteceu? O tal do garoto foi até a casa do cara. Quando ele entrou, o cara saiu correndo e foi lá pra cima. Não deu tempo, se trancou no quarto. O moleque estourou a porta do quarto, deu umas coronhadas na cabeça do velho, levou ele até o escritório. O cara falou, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Passou o domínio pro tal do Rossi. Só que no fim das contas, eles entraram em luta corporal. E o moleque acabou atirando. Acertou nas pernas do cara que tinha o domínio. E o que mais que aconteceu? Claro que o cara foi preso. Só que assim, é tão engraçado a história, porque esse cara que foi preso, que é o primo dele, que até eu vou falar o nome dele aqui, que é o primo desse influencer. Meu Deus, viu? Cada coisa. Quando aconteceu isso daí, o Sherman Hopkins Jr. Isso foi em 2017. Ele acabou sendo... É tipo assim... Não é que ele foi exonerado. Ele atirou no cara. Mas o que interessa é que o plano todo foi do Rossi. Do Reginaldo Rossi. Do menino aqui. Foi uma invenção... Pra pegar um website... Eu duvido que você vai ver uma notícia dessa em outro jornal. Não tem. Produção aqui vai em cima da lata. Vai em cima pra achar a notícia que a gente tem pra trazer pra você. E não vem com essa história de ego, não, dizendo que mudou sua vida. Mudou sim. O crime não compensa. Pelo menos isso você já vai ficar sabendo.